Música Senhoras e senhores, vocês estão percebendo que não se fala de outra coisa no mundo a não ser o Corolla vírus, mas hoje eu quero traçar um paralelo aqui entre a China, que é o grande pivô dessa epidemia toda, e o mercado de tecnologia, pra gente tentar entender se o mundo está pronto para parar de depender do gigante chinês. Será que o mundo de tecnologia está pronto para não precisar mais da China? Será que a China se tornou um mal necessário? Será que a China atrapalha o mundo de tecnologia? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar o meu ponto de vista sobre o assunto. E se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer, eu sou o Rudikaro, e eu faço vídeos sobre tecnologia e estilo de vida tech aqui no YouTube. Te convido a deixar o like porque me ajuda bastante, te convido a se inscrever no canal e dar uma olhadinha no sininho aí pra ver se você não está perdendo nada do canal, e vamos lá. A China é um país muito grande e se tornou o grande player da tecnologia mundial. O país mais importante que fabrica praticamente tudo que você consome de tecnologia e de que todas as empresas acabam precisando da China. A China ganhou essa posição de destaque, não é de hoje, ela vem trabalhando muito nisso e muitas empresas chinesas hoje quase aí dominam o mercado em todos os setores que você olhar. Puxando o assunto pra minha área aqui do canal, que é a área de tecnologia móvel, computador de smartphones, tablets e computadores, a China é uma grande player e não só a grande como provavelmente a maior player do mercado, tendo empresas que estariam no top 1 do mundo se não fossem as sanções dos Estados Unidos. A gente está falando da Huawei, que passou a Apple e quase passa a Samsung, que é uma empresa sul-coreana, e se não fossem os bans do Trump ali no Android da Huawei, a Huawei certamente já teria se tornado a maior empresa de mobile do mundo. Fora que a gente tem a Xiaomi, a Oppo, a Vivo, o Grupo BBK, o OnePlus, enfim, empresas multimilionárias que são players muito importantes no mercado de tecnologia móvel. E o poder de produção tecnológica da China não se limita só a empresas que criam produtos não, tá? A China provavelmente é o país que mais fabrica insumos no mundo, fazendo coisas diversas, como a sua roupa, o seu calçado, a sua geladeira, a sua TV, seus móveis, enfim, o parafuso que você usa na sua gaveta, a China se tornou um gigante que produz de tudo para todos os lugares do mundo. E como eu disse para vocês, isso não aconteceu da noite para o dia não, meus caros. A China vem investindo bilhões de dólares por muitos anos para se tornar, sim, a maior potência tecnológica do mundo. E as empresas começaram a perceber que é muito mais interessante mover as suas linhas de produções para a China, porque a China tem vários fatores que seduzem as empresas de todos os lugares do mundo. Primeiramente, porque a mão de obra chinesa é muito barata e muito qualificada. Os chineses estudam muito, os asiáticos realmente são muito estudados. É uma cultura dos países asiáticos estudarem e as pessoas serem muito estudiosas e se formarem e se especializarem em praticamente tudo que elas podem. E sim, a China vive sobre um regime comunista. Então, com uma economia planificada e com uma educação toda ideologizada, os chineses, eles são, desde pequeno, treinados para serem praticamente uma linha de produção humana. Todo chinês acaba sendo meio que empurrado para uma área que a família faz ou que ele tenha mais aptidão. E sim, os chineses são uma mão de obra muito barata, porque não existem encargos trabalhistas ou leis trabalhistas muito severas na China e eles são uma mão de obra muito qualificada. Em segundo lugar, a China dá muitos benefícios e subsídios para as empresas que querem estar no país e instalar as suas fábricas lá. A China tem um esquema completamente diferente do Brasil, por exemplo, ou dos Estados Unidos, porque lá a gente tem um estilo de economia planificada, completamente controlada pelo governo e sim, a gente tem um país capitalista nos negócios, mas comunista nos costumes, a gente pode dizer assim. E essa parada de economia planificada é uma coisa tão séria que o governo é praticamente acionista majoritário da maioria das empresas de lá e é aquela coisa, né? O governo ajuda as empresas, investe bilhões de dólares ou de wans que sejam nas empresas, mas em troca cobra aquela paradinha básica chamada controle total. Em terceiro lugar, a China consegue matéria-prima de forma muito barata e muito fácil porque os países em volta da China possuem muita matéria-prima importante para fabricar tecnologia. A gente tem muito petróleo, muito ferro, muito silício, muito cobre, muito alumínio, enfim, muita coisa importante para fabricar produtos e componentes eletrônicos e os países em volta, os tigres asiáticos, também tem bastante trabalho escravo meio obscuro, tem bastante exploração indevida na natureza e a China tem muitos contratos com países africanos e muitas minas de vários minérios importantes que fazem com que o seu produto eletrônico seja montado e chegue na sua casa. E por falta dessa fiscalização ou de um cuidado maior com as pessoas que trabalham, com crianças trabalhando, com condições de trabalho subhumanas, com impostos e salários bem pagos, a China consegue dar um belo descontão e é esse o motivo pelo qual você paga balato no seu Xiaomi. Em quarto lugar, mas não menos importante, a China não possui legislação clara o suficiente sobre copyright, sobre direitos autorais e sobre propriedade intelectual, que é uma coisa muito importante. E eu sei, eu sei que vai vir um jovenzinho, um adolescente, metido a ancapitalista, ancapistão, ancap, Paulo Cogos, chato, e vai me falar Ah, propriedade intelectual não existe. E eu vou falar pra você que é o seu brioco que não existe, porque propriedade intelectual é uma coisa muito séria e só as pessoas que realmente criam, que são artistas, que são desenvolvedoras de alguma coisa, sentem na pele o que é ter a sua propriedade intelectual roubada. Quando você cria um jogo, cria um design, cria alguma coisa e patenteia com o seu nome, fala, eu criei isso, e vem um safado do outro lado do mundo e faz igualzinho o que você fez e não te dá um royalty. Por isso, é claro que você, que é só consumidor, não tá nem aí pra isso. Mas propriedade intelectual é uma coisa muito importante e as empresas quebram pau todo mês com um bilhão de processos por conta de propriedade intelectual. E a China não tem leis claras sobre esse assunto e é por isso que você vê tanto Xiaomi, tanto Huawei, tanta empresa chinesa copiando descaradamente os produtos de empresas ocidentais e agora vice-versa. A gente vê empresas como a Samsung e, sei lá, a Apple dando troco e copiando o quadrado de câmera, copiando o conceito de câmera de zoom, enfim. O ocidente tá começando a dar o troco nessa roubaleira de copyrights da China. E eu só quero dar um disclaimer pra vocês, tá? Eu não tô fazendo esse vídeo pra falar mal da China ou dizer que a China é um país ruim, muito pelo contrário. Eu sou um grande apreciador da arte chinesa, eu lutei com o Fu por muitos anos, eu tenho muitos parceiros aqui no canal que são empresas chinesas e eu reconheço muito o esforço e a inteligência do povo chinês. Mas vocês têm que concordar comigo que todo governo comunista é meio estranho, é meio obscuro. E toda a forma de controle de mídia, de população e de pensamento do povo me deixa bastante irritado, só de pensar. E agora que eu te mostrei o quão poderosa a China é quando a gente fala em supply chain, em cadeia de produção de qualquer tipo de produto que você possa imaginar, você sabe que o mundo está comendo na palma da mão do gigante chinês e ele mesmo se colocou nessa situação. É complicado porque o mercado, o capitalismo, ele sempre tenta fazer aquilo de lucrar cada vez mais e gastar cada vez menos. A gente vê exemplos de empresas como a Apple que fazem os iPhones na China e usam os materiais mais baratos, mais vagabundos possíveis, mais econômicos possíveis, fabricam as coisas com a mão de obra mais barata possível num país distante, com materiais estranhos, e aí traz o produto e vende ele muito caro nos Estados Unidos ou no Brasil, lucrando o máximo que ela pode e gastando o mínimo que ela pode. É assim que as empresas fazem fortuna, não tem nenhum problema em lucrar. Eu não sou nenhum cara, muito pelo contrário, eu gosto muito do capitalismo, eu não sou nenhum cara contra o capitalismo, mas existem certos limites que a gente tem que se respeitar, né? Pra te dar um exemplo muito prático do que a China acabou se tornando no mundo, a China é aquele funcionário da sua empresa que seu chefe nunca consegue mandar embora porque ele é muito eficiente, ele entrega muito resultado, mas ele tem uns hábitos um pouco estranhos, ele tem uns hábitos muito estranhos, ele causa um pouco de estranheza nos seus colaboradores, ele não é um parceiro de trabalho muito divertido, um mundo de gente boa, ele é meio estranho, anda pelos cantos e tal, esconde uns segredos, mas ele é muito bom no que ele faz e ele entrega o dobro do seu resultado, independente do esforço que ele leva. E por causa dessa pandemia global maldita aí do véia coroca vírus, o mundo percebeu que a China é muito eficiente no que ela faz, mas é bastante estranha quando a gente fala em revelar números ou em ser transparente com os outros países. Realmente o comunismo tem esse problema, não, tem vários outros problemas, mas esse é um dos grandes problemas de um regime que manda em tudo e esconde tudo de você. Agora vamos à questão central desse vídeo, será que a China está atrapalhando o mercado de tecnologia? Será que o mundo precisa ser menos dependente da China? Eu acho que sim, e isso já está acontecendo. E a gente está vendo países de terceiro mundo, como a Tailândia, o Camboja, enfim, o Taiwan, países um pouco menores, se tornando grandes polos econômicos e grandes polos tecnológicos, e as empresas já estavam de olho nisso faz tempo. A China é um país muito fechado que dá todas essas benesses, esses benefícios e tem essa parte boa comercial, mas as empresas estão começando a ficar um pouco preocupadas com a concorrência chinesa. Então se você pensar há 10 anos atrás, a China era um país grande, era um país subdesenvolvido, bastante rural, com grandes capitais e não era um marco de tecnologia. Era um país que exportava soja, exportava bastante agricultura, era praticamente o Brasil. Tinha uma força de construção civil muito grande, mas não tinha uma força tecnológica gigante e a China só vendia o que a gente chamava de Xing Ling. Quem não lembra dos produtos Xing Ling ou dos produtos de péssima qualidade que a gente conseguia comprar aqui na 25 de março? Produtos cópias de marcas ocidentais, já que na China não existe aquelas leis de copyright. Mais de 10 anos pra cá, a China finalmente entendeu que pra vencer o capitalismo, o regime comunista precisaria ser uma potência muito maior que os Estados Unidos em todos os aspectos possíveis. E eles vêm investindo muito tempo e muito dinheiro em alguns aspectos importantes, como tecnologia, poderio militar, construção civil e bem-estar social. E depois de longos 10 anos de muito trabalho duro, de muita observação nas patentes dos coleguinhas, depois de muitas cópias aí na propriedade intelectual das empresas ocidentais e de muito trabalho, realmente, a China hoje é uma potência em tudo que eu acabei de te falar. A China é uma potência na construção civil, conseguindo construir os maiores arranha-céus do mundo em pouco tempo e exportando métodos de construção pra todos os lugares do mundo. A China é o maior poderio militar, com mais soldados e mais poder bélico e um dos exércitos mais bem pagos do mundo. E a China é uma das grandes potências tecnológicas hoje. Tendo empresas grandes, mas gigantes em qualquer área que você possa imaginar. As maiores empresas que fabricam equipamentos médicos são chinesas, as maiores empresas de tecnologia móvel são chinesas, as maiores empresas de computador, a Lenovo é a maior empresa de computadores do mundo, a Huawei hoje em dia seria a maior empresa de smartphones do mundo, a Xiaomi vem chegando atrás, mas existem empresas como a Huawei que são as líderes do mundo em internet, em 5G, em antenas de comunicação, enfim, a China vem comendo pelas beiradas e hoje a China é um monstro que não pode ser parado. O que as empresas ocidentais estão percebendo é que já que não dá pra derrotar a China no próprio campo dela e que a China não é mais só o quintal de trabalho dos países desenvolvidos, as empresas estão começando a fazer os seus pulos, estão começando a dar seus pulos. A Apple foi lá pedir pro papai Trump dar uma cortada diazinha na Huawei e assim ele fez, ele tirou os serviços Google e baniu as empresas americanas de fazerem negócios com a Huawei, levando a Huawei da iminente primeira posição pra terceira posição e ela estaria realmente em primeiro, teria passado o carro em cima de todo mundo. Os mesmos Estados Unidos acusaram a Huawei de espionagem, de um monte de coisa cabulosa que eles não conseguiram comprovar e isso riscou a imagem da Huawei e ela perdeu contratos de instalação de 5G em praticamente todos os países do mundo, ela seria sim a líder e ela ainda tecnicamente é a líder porque ela tem muitos lugares de 4G no mundo e o Brasil provavelmente vai usar a tecnologia da Huawei e se prepare pra ter uma rede 5G comunista aí ô seu gadão mas parece que as empresas estão se unindo e perceberam que a única forma de vencer a China é simplesmente tirando as ferramentas dela, tirando dinheiro, dando prejuízo pro país e a febre aí do coroca vírus já deu bastante prejuízo pra eles, eles tem muito dinheiro guardado, tem muita tecnologia ainda pra lançar, tem muitos produtos legais que a gente ainda vai comprar mas a gente sabe que a China tomou um prejuízo bem grande tem aquela teoria da conspiração de que foram os chineses que criaram o coroca vírus eu acho que não eu acho que eles foram muito descuidados em não conseguir controlar a pandemia é uma coisa meio por culpa da cultura deles de comer alguns bichos estranhos e não ter controle de vigilância sanitária mas parece que agora o mundo entrará em guerra com a China de todas as formas a gente não vai ter uma guerra militar em si mas parece que o mundo vai entrar em uma guerra meio ideológica contra a China a gente tá vendo uma grande ascensão do conservadorismo em vários países no nosso por exemplo em vários países onde os conservadores estão ganhando poder e tal e a gente tá vendo que o ocidente está com medo do oriente mais especificamente da China e empresas orientais mesmo que não são chinesas como a Samsung a ASUS sei lá empresas da Coreia de Taiwan também são muito aliadas dos Estados Unidos e parece que a China está abrindo fogo e guerra contra o mundo todo e o mundo está começando a tentar retalhar a China de alguma forma e agora é hora de eu tocar no ponto crítico desse vídeo pra te mostrar onde eu quero chegar como as empresas ocidentais vão mostrar pra você consumidor que não se deve comprar produtos chineses porque os produtos ocidentais são melhores como as empresas vão conseguir te convencer a não comprar um Xiaomi que é muito melhor e muito mais barato por exemplo como as empresas vão te convencer de que a China é malvada se você não tá nem aí pra ideologia se você não tá nem aí pra quem tá sendo escravizado ao fazer produtos se você não tá nem aí se tem um chinesinho trabalhando 48 horas pra montar o seu Redmi Note 8T você só quer saber do produto chegando na loja local comprar o produto com preço muito mais barato evitar os impostos do mercado nacional e usar um produto bom, bonito e barato como a Xiaomi ou a Huawei por exemplo oferecem ou você só quer ter um produto muito inovador e que entregue muito custando menos no caso a Huawei você compra um P40 Pro e pode se gabar com seu amiguinho de que seu Zoom tem mais qualidade do que o cara que pagou sei lá 7, 8 mil 9 mil reais no S20 Ultra essa é uma questão muito complicada porque consumo é uma coisa que tá no nosso cérebro ligada a prazer tá ligada a valores então você acaba consumindo produtos que estejam relacionados com seu bem estar com seus valores com seus ideais e pra você tecnologia é um valor pra você ter uma coisa legal tecnológica é um ideal é um valor é uma coisa que você se importa só que você não vê toda a parte ruim por trás a China esconde isso de você então a China não vai estampar o sofrimento humano as péssimas condições de trabalho tanto na cadeia de produção dos produtos quanto na cadeia de coleta de matéria-primas com pessoas trabalhando em minas de silício pra ganhar um dólar por dia queimando as mãos e se intoxicando e pegando câncer enfim cara isso é um negócio muito complexo a tecnologia glamourosa e bonita que a gente mostra aqui no canal ela é a última camada e por debaixo dessas camadas tem muita sujeira e muitas coisas complicadas que a gente acaba não comentando e eu gosto de comentar com vocês pra que vocês tenham uma visão mais holística mais ampla desse mercado que só se limita hoje em dia a consumo burro e desenfreado e não entende realmente o foco a filosofia por trás da tecnologia e você meu querido o que você acha desse assunto você vai continuar comprando produtos chineses como se nada tivesse acontecendo porque não é problema seu que acontece com o chinesinho que trabalha 24 horas por dia pra fazer o seu Xiaomi você tem consciência social é um militante e fica muito preocupado com isso e não compra porcaria chinesas ou você como eu tenta aproveitar o melhor dos dois mundos e tenta ser consciente no seu consumo eu peço que você deixe o like no vídeo eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre o assunto muita saúde um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo